O meu amor pra você, para você não esquecer Eu quero te dizer que eu gosto de você Meu coração agora é seu, com estrelas todas no seu Mas sei que você não é meu, como eu não sou sua Amor é liberdade, a parceria é comunidade A independência é felicidade, com apoio e respeito Amor é liberdade, a parceria é comunidade A independência é felicidade de coração Amor é liberdade, a parceria é comunidade 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 Amor é liberdade, a parceria é comunidade, a independência Amor é liberdade, a parceria é comunidade, a parceria é felicidade, com apoio e respeito Amor é liberdade, a parceria é comunidade, a parceria é comunidade, a parceria é comunidade Amor é liberdade, a parceria é comunidade 소� Meu coração Meu coração